Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada dos podcasts do Canal do Bolivar. Sempre aqui no Barra do Salomão, Porto Ouro, 895, templo sagrado do torcedor atleticano, né? É a Café da China, a gente gosta sempre de reunir e de receber personalidades do mundo da bola. E hoje é com muito prazer, com muita satisfação, que eu recebo, eu, né, o Filho do Vento, que deu tantas alegrias com a camisa do Galo, campeão mineiro em 95, mais de 167 jogos, 62 gols, e é uma referência no Brasil inteiro, que brilhou com a camisa do São Paulo, do Palmeiras e do Vasco da Gama, então nem se fala, jogou também no Japão e tem uma experiência de vida, um crescimento e uma continuação profissional na Espanha. Eu, né, Filho do Vento e Felislândia pro mundo, obrigado, obrigado por vir aqui participar conosco desse podcast no Barra do Salomão. Eu que agradeço, um abraço a todos vocês, pra mim é um prazer muito grande, principalmente pra conhecer esse reduto atleticano, que eu era doido pra conhecer. Quando eu cheguei aqui eu fiquei vislumbrado e fiquei navegando no tempo. Navegando no tempo. Que maravilha, muito obrigado mesmo, obrigado a você, obrigado ao nosso rei. Pois é, ó, o comandante tá aí, ó. Comandante Salomão, vamos aí só. Prazer, é meu. Mais um cracker aí só. Filho do Vento, olha só. Filho do Vento, olha só. Filho do Vento, olha só. Nós cantamos muito. Nossa, não era minha época. Filho do Vento. Foi uma época, viu? É, ó. Prazer, viu? Todo mundo da cara. Eu que agradeço aí essa oportunidade de estar aqui. É, e você então não conhecia, e realmente é uma atmosfera fantástica. Nossa, sensacional. Falei, na hora que eu cheguei, a primeira gol que eu fui ver foi dar um de torcedor. Igualzinho quando eu entrei no Mineirão pela primeira vez, em 1987, pra ver um Atlético Flamengo. Eu não via o jogo, eu só olhava a arquibancada pro torcedor do Galo. Com o que? De deslumbrado, com a massa do Galo. Deslumbrado com o Mineirão, que eu entrei pela primeira vez dentro do Mineirão, num jogo desse. Então eu entrei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi me deslumbrar tudo isso aqui, a história toda do Galo. Maravilha, parabéns. Obrigado, Eulo. Realmente é um prazer. Realmente não vamos falar de muita coisa, vamos falar da carreira, mas vamos falar da vida também. Então o primeiro jogo seu, você assistiu no Mineirão, foi Atlético e Flamengo? Atlético e Flamengo. Em 87. Eu falo assim, quando eu cheguei em Belo Horizonte, que foi em 86, final de 86, eu assim, pegava um ônibus que eu sabia chegar no Viaduto de São Francisco. E eu pegava um ônibus pra ir ali no Viaduto de São Francisco, menino de 15 anos de idade, 16 anos de idade. Então eu queria ver o Mineirão, conhecer o Mineirão. Então eu via o Mineirão ali pelo Viaduto de São Francisco. Eu ficava sentado ali e ficava vendo o Mineirão dali. Dava pra poder ver todo o Mineirão assim, bacana, pensando no dia que eu ia entrar pra poder assistir um jogo. E tive a felicidade de poder entrar nesse dia, Atlético e Flamengo. É um sonho, mas que tem que ter muita persistência, né, Eulo? Nós estávamos falando aqui mais cedo, antes de começar a gravar, que você passou pela base, você fez teste Atlético, América, Cruzeiro. Não passei. Conta um pouquinho disso. Conta primeiro, saindo lá de Felislândia, né, que é uma cidade super simpática. Vou mandar um abraço pra todos. Tive a oportunidade de ir algumas vezes lá, na Represa de Três Marias e tal. É uma cidade deliciosa. Maravilha. Aí você nasceu lá, conta um pouquinho. Sim, nasci em Felislândia, fui criado em Felislândia. É, cidade do povo feliz. Já diz o próprio nome, né? Eu amo Felislândia. E assim, eu saio de lá porque eu jogava futebol e eu achava que eu poderia conseguir realizar um sonho, que é ser jogador de futebol. E aí, o grande Milton Mersini, da família do Paulinho Kiss, me trouxe pra poder fazer a avaliação. O atacante do Galo. Isso. Filho que tenta. Ele me trouxe pra poder fazer a avaliação no Galo. Ele te viu jogando lá em Felislândia? Exatamente. E me trouxe. Se não me engano, ele era até conselheiro do Atlético. E aí eu fiquei aí durante os seis meses. Só que me levaram pra musculação. Eu vou dizer, será que eles estão achando que eu sou? Na verdade, eu era muito fraquinho mesmo, né? Mas eles queriam que eu pegasse alguma massa pra eu poder ir pro campo. E quando eu fui pro campo, aí eles me dispensaram. E aí eu realmente fiz o teste no campo. E aí me liberaram. E aí fui na... Isso do Atlético? Isso no Atlético. Aí em seguida eu fui lá na sede do Cruzeiro, ali no Barro Preto, ali. Aquele campo de terra. E aí eu fiz teste lá também. Pedi uma oportunidade pra treinar. Marcou o dia, eu fui. Mas também não passei. Mas aí eu peguei... Eu arrumei um jeito, fui lá na América. Onde é o shopping bonito. Naquela época não era. Era um terrão. Onde é o Boulevard Shopping aqui. Onde é o Boulevard não era assim, né? Então você tinha lá um terreno baldio com campo futilhoso. Futebol. E uma casinha com oito cômodos. E era a sede do América. Nós estamos falando de 86? Nós estamos falando de 87. 87, já. Já era 87. E a mesma coisa, pediu a oportunidade de treinar. Aí marcaram pra mim e eu fui no CPUR, que era o treino. É. E aí eu fui lá e da mesma forma. Fiz o teste e também não passei. Ou seja, levou... Foi reprovado nos três. Nos três. Mas continuou persistente e acreditando. Persistente e acreditando, sempre que eu poderia. Aí eu me lembrei do Venda Nova, porque era uma época que o Venda Nova era um tipo... Futebol amador, muito forte, né? Forte. A categoria de base fazia frente com Atlético, Cruzeiro América. Era Venda Nova, Santa Tereza, Cavaleiro Negro, 7 de setembro. Cavaleiro Negro de Jardel. Comercial do Barreiro. Comercial do Barreiro. Eram bases que faziam frente, faziam um campeonato mineiro maravilhoso isso aqui. Mas aí eu fui para o Venda Nova, fiz o teste lá com o Capelani, né? Grande Capelani. E aí eu passei. E aí começou lá no Venda Nova. No Venda Nova. Olha só. E fazia, você participava daqueles jogos, nas preliminares dos jogos maiores? Porque eu lembro muito o Cavaleiro Negro do Jardel, comandando a meninada ali. Depois ia ir pegando cancha e tal. E o futebol amador, igual você falou, era muito forte naquela época. Tinha muito, tinha até torneios, né? Às vezes fazia um torneio e os jogos eram preliminar do profissional. Do profissional. É. Justamente para a criança, para o menino, ali já ir ganhando aquela cancha, aquela experiência de jogar num grande palco, né? Exatamente. Isso foi um pouquinho mais para frente, porque eu ainda era juvenil, né? E no juvenil, não. No juvenil não tinha, não fazia preliminar. Quem fazia era o júnior, na categoria de juniores, né? E aí, quando eu cheguei nos juniores, aí sim. Só que eu joguei pouco no júnior. Por quê? Porque aí eu estava lá no Venda Nova. Do Venda Nova, aí eu vou para o América, né? O América foi te buscar lá, então? O América foi me buscar. Arrependendo, né? Eu falei, olha, aquele menino magrinho que nós dispensamos aqui, ele tem bola. Nossa. E assim, aí eu fui para o América e tinha muito treino entre juvenil e profissional. O Procópio fazia muito isso, o Jair Bala fazia muito isso. Saudoso Jair Bala, um grande amigo. E na época era o Jair Bala o treinador do profissional do América. E num desses treinamentos entre profissional e juvenil, ele já me subiu para o profissional. Então, eu com 17 anos já estava no profissional do América. E foi o Jair que subiu então para o profissional? Primeira oportunidade foi o Jair Bala. Depois eu cometi um erro e ele me deu uma punição de voltar para a base novamente, né? Um pouquinho mais para frente. Mas joguei campeonato mineiro. E o Procópio era o... O Procópio foi depois. Foi depois. Quero deixar um abraço para o professor Procópio Cardoso Neto também, que esteve aqui conosco. Amo o Procópio. É. A referência total e absoluta. Amo o Procópio, você está vendo. E o Jair muito saudoso, né? Considerado o maior ídolo, talvez, da história do Coelho. Maior ídolo, sem dúvida nenhuma. E faria aniversário amanhã. Que Deus te abençoe, mestre Jair. Estamos gravando aqui no dia 9 de maio. Era um amigo que estava sempre no nosso aniversário. E eu sempre prestigiando também. E está saudoso realmente do mestre Jair Bala. Aí, você vai para o profissional, então? Aí, eu vou para o profissional. Fico um bom tempo no profissional. Até eu cometer um erro. E volto de novo para a base. E aí, em seguida, com o Pinheiro. Pinheiro. Eu, novamente, tenho a oportunidade no profissional da América. E aí, eu fico de vez no profissional da América. Ou seja, você fica lá de 88 a 93. A 93. Sendo, inclusive, campeão mineiro pelo Coelho. Isso. Não é isso? Exatamente. Em 92, nós tivemos o acesso da Série C para a Série B. E depois da Série B, em 93, da Série B para a Série A. Para a Série A. Não foi aquele Fagundes? É. Eu acho que foi o Fagundes. Não sei. Talvez eu esteja confundindo se foi nesse acesso do Coelho, né? E aí, você fica lá de, então, de 88 a 93. E quando sai, aí sai para um gigante brasileiro. Ah, que é o São Paulo Futebol Clube. E até fico assustado. Até com a recepção, porque já de cara eu vou para o São Paulo. E a minha apresentação é no aeroporto, entendeu? Porque, na época, era o comandante Rolim, que era um dos parceiros da... Era a TAM, né? Era a TAM, que era o parceiro do São Paulo. Do São Paulo? E eu fui para o São Paulo porque o comandante, que é a TAM, comprou também uma parte do meu passe. Então, e aí eu recebo uma recepção maravilhosa, calorosa, no aeroporto. Não deixou nem eu chegar no CT, nem eu acostumar primeiro. Nossa, fiquei igual um menino assustado. É? Foi emocionante assim? Muito, muito emocionante. É? De um aeroporto ali de Congonhas, ali, você desembarcando ali? Exatamente. Foi maravilhoso. E a torcida do São Paulo foi lá para... Em peso, torcer, porque foi justamente no saguão de embarque, entendeu? Não sei se fosse... Nessa época, o saguão de embarque era um saguão só. Era um saguão só. Era o único os parceiros da turma. Assim como no aeroporto da Pampulha. Da Pampulha, exatamente. Então, foi maravilhoso. Espetacular. Entendeu? Você sair da América para o São Paulo, que era o sonho. Porque, assim como saiu, já tinha saído antes Ronaldo Luiz e Palinha. Então, era um sonho meu também fazer essa trajetória. E estar com o Tele Santana. Quem não queria ser treinado pelo Tele Santana? E, sem dúvida alguma, é o maior time brasileiro do início da década de 90, né? Ganhando tudo o que tinha para ganhar. Inclusive, você ganhou duas Recopas, né? Sul-Americana. Sim. Em 94 e em 95, com a camisa de São Paulo. Em 95, com o gato. Em 95, eu já estava no galo. Em 95, eu já estava no galo. Ganhou o campeonato mineiro. Mas você não ganhou uma Recopa em 95, não? Você ganhou em 94. Uma Recopa. Uma Recopa. Uma Recopa. Sul-Americana. Lá no Japão. Lá no Japão. Exatamente. Porque depois você ia... Nós vamos chegar lá. Mas você morou no Japão também. Duas oportunidades, né? Sim. Pelo Verde Nagasaki e pelo Caximantas. Caximantas. Isso. E aí eu vou realizar outro sonho. Porque meu ídolo de infância toda a vida foi o Zico. É. Minha referência, meu ídolo. Eu amava o Zico. Tudo que eu fazia por causa do Zico, isso aqui. E quando um belo dia eu recebo uma ligação do Zico, que era o diretor, né? Do Caximantas. Do Caximantas. Querer me levar para o Caximantas. Assim, ó, é até de graça, viu? Mas essa passagem pelo Japão, pelo Caximantas aí, já foi num segundo momento. Porque então, aí o América, com o Coelho, campeão mineiro, 93, São Paulo, Recópio Sul-Americano 94, chega no galo. No galão da massa. Galão da massa. Campeão mineiro de 95, 3 a 1 galo, né? Na final contra o Cruzeiro. Eu lembro que eu dei uma sorte naquela final, porque eu estava no CPOR. E estava sempre no campo também. Então, quando eu consegui... Aliás, você estreia Atlético e Flamengo, né? Esse, para mim, ainda foi mais marcante do que a final do Campeonato Mineiro. É, né? Olha, eu entro no Mineirão pela primeira vez no Atlético-Flamengo, entendeu? E aí eu visto a camisa do Atlético, anos depois, entendeu? O meu primeiro jogo com a camisa do Atlético é contra o Flamengo. E um jogaço. No Mineirão. Estreia do... Tafarel. Tafarel, Gutenberg, eu, Paulo Roberto. Paulo Roberto Costa. Paulo Roberto Costa, na direita. É, então, assim... Então, para mim, foi marcante eu poder fazer o gol, a vitória. É, e um jogo de CK, de muita rivalidade. Depois eu quero lhe perguntar qual que é, se você considera o Flamengo ou o Cruzeiro, qual o time, de alguma forma, enquanto atleta, que você acha que é mais rival, assim. Mas, claro, você tem uma ligação muito forte com o Palmeiras, com o próprio Coelho. Você fala dessa gratidão com o América Futebol Clube. Eu tenho um respeito absoluto pela família americana. Meu bisavô, eu tenho orgulho de dizer que foi vice-presidente do Coelho, quando o Coelho foi década campeão, de 16 a 25. Então, lá em casa, eu tenho muito respeito pelo Coelho. Mas eu quero falar o seguinte. Então, aquele jogaço ali, em janeiro de 95, você estreia no Galo, vencer no Flamengo por 3 a 2. Sim. Marcante, extraordinário. Porque também, o que que acontece? Eu ganhei o apelido do nosso grande Milton Naves. Um abraço ao Milton Naves, que eu amo de paixão. Me deu o apelido de filho do vento. Filho do vento. E, então, assim, no América e no São Paulo, na arquibancada gritava-se meu nome e eu ler. E, quando eu chego no Atlético, a torcida do Atlético faz um corinho com o nome e o apelido. Exato. E, a partir daí, isso rodou o mundo inteiro. Então, assim, quando eu entro no estádio e ouço a torcida cantar meu nome com o apelido... Com o apelido? Aquilo me fez chorar. Eu cantei muito ali na geral, viu? Me fez chorar. É esse crítico que marcou tanto, né? Tem saudade? Muita saudade. Muita saudade do futebol. Aquilo que eu falei quando eu cheguei aqui, cara. Eu naveguei no tempo, entendeu? Porque, principalmente, quando você assiste o futebol de hoje. Aí que dá mais saudade. Mas, assim, a gente tem, sim. A gente tem saudade daquele tempo. Saudade da torcida. Da forma como você via o futebol, entendeu? Porque o futebol... Igual fala muito o futebol hoje como entretenimento, né? Muito mais dinheiro do que entretenimento. Entretenimento tinha naquela época. Quando você chegava, você via o Mineirão, a arquibancada balançando. Você estava lá embaixo e vai. Essa negócio vai cair, pelo amor de Deus. Aparecia mesmo. Você estava dentro do vestiário. Pressionante. Você estava trocando de roupa e a arquibancada balançando, que não sei o quê. Então, você ia lá para fora ver a torcida. Aí você tinha a entrada da bandeira, você tinha a entrada da charanga, a entrada do Aga Loucura. Aí o famoso empurra... Empurra, empurra a turma. E aí você tinha, na hora que você entrava em campo, aquele mar de crianças junto com você. Então, isso era entretenimento. E isso a gente tem saudade desse tempo, entendeu? Essa atmosfera mudou muito, né? Mudou. Com essas novas arenas, né, Euron? Exatamente. A gente mudou muito. Aquele torcedor de geral, o da arquibancada, principalmente da geral, que era aquele que você realmente... Aquele que sofria junto com você, sabe? É o que eu falo. Hoje você pode ter um time mais ou menos, entendeu? O Galo tiver um time mais ou menos, é complicado. Entendeu? Porque é complicado, porque dificilmente você vai ver a torcida empurrando. Igual, você poderia ter um time ruim, mas a torcida lá na arquibancada fazia você virar um time bom. Na década de 90 e 2000, né? Que foram anos complicados, né? A torcida mesmo assim, presente o tempo todo e fazendo o papel dela, né, Euron? Exatamente. Fazia o papel. É o que eu digo. Aquilo que a torcida fazia na arquibancada fazia com que qualquer jogador desse um carrinho a mais. Entendeu? Não existiria bola perdida, lutava até o fim. Podia estar perdendo de 3 a 0, mas você estava lutando. Era o carrinho, meu filho. Era tal coisa. Eu não estou bem hoje, mas vou dar 4, 5 carrinhos aqui, porque é o que a torcida gosta. E você fazia o que a torcida gosta. Você tem 167 jogos, 62 gols. É muito gol, levando em consideração, inclusive, que essa primeira passagem foi muito rápida, né? Foi um ano só. Depois você volta em 2005. Mas me falou, teve um que mais te marcou, assim, Euron? Você realmente foi emocionado ou é esse da estreia contra o Flamengo? Esse da estreia. Sem dúvida nenhuma, esse da estreia. Você, na estreia, estrear, fazendo o gol. Gol da vitória. Contra o Flamengo, é um rival histórico. Contra um grande rival que é o Flamengo, entendeu? E por trás de toda essa história, o primeiro jogo que você entra no Mineral era... Era centenário do Flamengo, né? Centenário do Flamengo. Romário, Romário. Sávio. Você tinha o Palinha, que tava chegando também. Ah, o Palinha. Tinha o Edmundo, só que o Edmundo não veio pro jogo, mas tinha o Edmundo também. Aqueles cantavam, melhor ataque do mundo, melhor ataque do mundo. Sávio, Romário, Edmundo. Que virou o pior ataque do mundo. É, virou, virou. Pois é. Exatamente. Mas é isso aí. Então, assim, foi marcante, cara, esse primeiro gol. Mas, assim, se eu for... Eu tenho vários gols, né? Gol contra o Cruzeiro. Na estreia, até foi a estreia do Fábio na segunda passagem, né? O título, pra mim, vale mais do que um gol, entendeu? Claro. Tem um gol que eu gosto muito, que é aquele gol contra o São Paulo. Um gol que eu fiz de cabeça. Também eu gosto bastante desse gol. Enfim, cara, é difícil você enumerar um gol. Claro. Não entendeu? Claro. Mas é isso aí. Se for pra poder falar, o da estreia sempre é o que fica marcado. Fica marcado. Fica marcado. É. E aí foi... Cartão de visita. Exatamente. Exatamente. E aí você fica em 95, depois você sai pro Palmeiras. E aí brilha também, né? No Palmeiras, sendo campeão. Aí, em 99, você é campeão da Libertadores com o Palmeiras, né? É isso? É, eu saí em 97. Você saiu em 97 do galo, né? É isso. Na verdade, é assim, ó. Em 97, eu renovei meu contrato com o Atlético, mais dois anos de contrato. Perfeito. Então, eu não tinha interesse em sair. Eu tinha conhecido a Letícia, que hoje é minha esposa, entendeu? Ela tinha planos de casar, né? Aquela coisa toda. Então, eu não tinha programado nenhuma saída. Mas o Atlético recebe uma proposta muito boa do Palmeiras, né? Perfeito. Que era muito interessante para o Atlético, que era a venda de um jogador, né? E financeiramente para o Atlético era muito bom, saudade. Estava, Atlético, a gente estava jogando 4, 5 meses para poder receber um, entendeu? Então, isso foi colocado em pauta, entendeu? Precisamos de dinheiro, precisamos acertar com os atletas. Você pode ver que o pessoal, o grupo está cobrando salário, isso e aquilo. Então, quem que era o presidente, Alfonso? Não. O Paulo Cury. O Paulo Cury. O Paulo Cury. E aí, isso tudo foi colocado na mesa, entendeu? Para que eu pudesse aceitar a proposta do Palmeiras. Em seguida, eu recebi o telefone do Filipão. O Filipão me ligou para poder dizer que tinha um planejamento, que ele estava com contrato de 3 anos. Tinha um planejamento para 3 anos jogar a Libertadores, ser campeão da Libertadores e ir para o Mundial. Entendeu? Pelo menos em um Mundial. E então, dentro desse planejamento, ele queria contar comigo. Porque aí ele começou a falar sobre a possibilidade de jogar, de poder ter sempre um jogador em velocidade. Que Libertadores sempre tem que ter um jogador em velocidade. Que eu encaixaria certinho no time dele, aquela coisa toda. E aí, fomos ver a questão de salário. Deu tudo certo e eu fui para o Palmeiras. Com um planejamento de 3 anos, estar sendo campeão da Libertadores e poder jogar a Mundial. E deu exatamente certinho. Certinho. O Filipão, ali, tinha sido campeão da Copa do Brasil com o Criciúma, primeiro. Ah, sim, sim. Da Copa do Brasil com o Criciúma. E depois... Foi para o Grêmio. Foi para o Grêmio. É. E depois de Palmeiras. De Palmeiras. Como é que foi ser treinado pelo Filipão, eu, né? Eu falo assim, porque ele teve uma passagem recente pelo Atlético. E parece que, infelizmente, não deu liga. Todo mundo sabe. Eu tenho um respeito. Todo mundo tem um respeito absoluto com o Luiz Felipe Scolari. Né? Pelo Filipão, pelo Ted Kemp. Mas, de fato, o time do Atlético não vinha rendendo. E é impressionante que com a chegada do Milito aí, em pouco tempo, a coisa se transformou, né, Eu? É, a questão, assim, eu sou suspeito de falar do Filipão porque eu adoro o Filipão, entendeu? Embora ele não tenha me levado para a Copa de 2002. Não é? Eu acho que ele balançou a lista demais, mas eu não saí. Mas, assim, todo o tempo na seleção 2000, 2001 e 2002, ele me convocou. Perfeito. Inclusive, para o último jogo, que foi no Estádio da Luz, contra Portugal, antes da lista final. Fiquei fora da lista final, mas, assim, o Filipão foi um cara que me ajudou muito, entendeu? No meu pior momento dentro do futebol que foi, eu fui para o Japão nesse tempo, emprestado. Voltei machucado com uma lesão de ligamento cruzado. Foi sua primeira ida para o Japão. Primeira ida. Para o Verde Cavazá. Verde Cavazá. E aí eu volto machucado e ele fala assim, olha, você ainda está nos meus planos da Libertadores. Isso foi em 98. O que acontece? A gente joga em 97, o brasileiro, e a gente faz a final contra o Vasco na gama. E o Vasco é campeão, com dois empates. Sim. Mas nessa época, você sabe, só ia o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil. Só duas vagas para a Libertadores. E no início dos anos 80, era só o primeiro e o segundo. E em 98. E depois era o campeão de um e do outro. Isso. Então, a gente tinha que buscar a vaga novamente em 98. Só que no final do ano, a gente fala assim, olha, eu preciso de você na Libertadores. Só que eu estou trazendo o Paulo Lunes para jogar. E eu preciso que você jogue também. Então, eu preciso que você vá para um clube, que você jogue nesse clube. Eu vou conquistar a vaga esse ano, em 98, para a Libertadores em 99. E eu quero que você esteja aqui em 99 para a Libertadores. E foi exatamente o que aconteceu. Em 98, ele conquista a vaga. Só que eu volto em agosto de 98, porém machucado. E o Filipão banca a minha inscrição na Libertadores. Ele chega e fala, olha, eu quero que você recupera. Que você fique tranquilo. Que eu vou escrever você para a Libertadores. Você volta, então, do Japão, do Velho Kawasaki, machucado. Machucado. O que foi? Qual foi o tipo de... Ligamento cruzado. Ligamento cruzado. Ligamento cruzado. Quanto tempo de recuperação? Oito meses. Oito meses. Isso para o atleta profissional é a pior coisa do mundo, né, Eduardo? Terrível, terrível. E para a cabeça também, né? Também. Você vai voltar do mesmo jeito? Esse foi o pior, a cabeça. Porque eu fiquei falando assim, é o fim da minha carreira. Aí eu vou encerrar a minha carreira sem realizar alguns sonhos, entendeu? Que eu tinha. Alguns outros sonhos que eu tinha. Por exemplo, chegar à seleção brasileira. Que acabou chegando. Que acabou chegando mais pra frente. Ganhar a Copa Libertadores. Ganhar a Libertadores. Ir para o Mundial. Interclubes. Então, assim, ele, com essas palavras, eu, em 99, recupero. Ele banca a minha inscrição. E acontece tudo o que aconteceu em 99. Com aquele time que a gente tinha, maravilhoso. A melhor equipe que eu... O melhor elenco que eu já joguei. Equipe é a do Vasco. Mas o elenco foi esse, sem dúvida nenhuma. Relembra, né? Nossa audiência nacional também. Para os amigos palmeirenses. Era um timaço mesmo. O goleiro? Marcos. Marcos. São Marcos. Arce, Júnior Baiano, Clebão, Juninho, César Sampaio, Rogério, Galeano, Alex, Evairzinho, eu, Paulo Nunes, Ozeias. Era um timaço mesmo, né? Era um esquadrão mesmo. Era um grupo maravilhoso, né? Você tinha o Viola também, tinha o Viola. Aham. Então, assim... É, o Viola acaba tendo uma passagem pelo Palmeiras. Sim, sim. Passa pelo Palmeiras. É. Então, assim, foi o Filipão... Ele chega no Atlético depois, né? Nessa primeira, nessa que ele veio. Ele começa, não começa bem, ajusta a equipe. A equipe acaba sendo campeão do retorno. Pouco não conquista o título. Ah. E começa um ano já que as coisas não engrenaram. Não engrenaram. Mas eu falo o seguinte. Se eu fazer uma autoanálise daquilo, o que foi o pior dentro dessa situação que o Atlético viveu no início desse ano? Pra mim foi o comportamento. O Atlético entrou com um comportamento de achar que ia ganhar junto com a arbitragem. E quando as coisas não aconteciam, a arbitragem fazia alguma coisa, havia uma briganhada contra a arbitragem. Todo mundo brigando contra a arbitragem. O Atlético estreou na temporada 2024, fora de casa, lá em patrocínio, perdendo patrocinência. E houve uma situação, é, por causa do gramado. Deixaram o gramado ali. Como fazia-se muito aqueles superfujos na época dos anos 80, né? Tinha muito tempo que eu não via isso atualmente. Mas o time do interior jogando com as suas armas ali, né? E o Atlético tinha... E o Galo com o campo de terra, com o gramado alto, gramado pequeno, campo grande, campo pequeno. Tinha time pra ganhar do patrocinência. Entendeu? Só que a escolha de você ter um comportamento dentro de campo, de você esquecer de jogar futebol e começar a achar que ia ganhar com facilidade, que o ato tava indo contra, aquilo não sei. Aí todos os jogos do Campeonato Mineiro foram assim, pô. Se você parar pra poder pensar, foi assim. Claro que a parte tática influenciou porque não conseguiu encaixar algumas peças, entendeu? Por exemplo, o Filipão sempre gostava de um volante pegador. Sempre gostou de um atacante de velocidade e um centroavante de área. Pro Filipão foi difícil. até pela parte tática que ele acredita, colocar Paulinho e Hulk juntos, assim, sabe? Pra jogar com dois na frente. Mas teve que fazer. Entendeu? E destruturar aquilo que ele tem como ideia de jogo. Como ideia de jogo. Ele teve que estar no Atlético com a ideia de jogo dele totalmente diferente daquilo que ele acredita. Até porque as peças que estavam lá, estão lá e estão jogando muito a bola desde a chegada do Gabi Milito, foram pedidas ou foram montadas ao frente do Eduardo Poder, que acaba saindo no meio da temporada, né? E tirando jogadores que até o Filipão gostava de jogar. Por exemplo, o Ala, o Jair, o Keno. Exatamente. Era um jogador perfeito pro Filipão. Pro Filipão. Assim, enfim, mesmo assim, ele ajustou, ganhou. Depois as coisas começaram a andar pra trás. O Filipão ficou meio sem paciência. Com torcida. Com torcida. Com a imprensa. E aí isso realmente influencia muito. Muito até porque os jogadores também vêem. Vêem o comportamento do treinador fora de campo, dentro de campo. O jogador acompanha a imprensa. Aí vê tudo isso que interfere no ambiente de trabalho ali. Com certeza. Nós vamos falar muito do galo atual, do Gabi Milito. Mas vamos continuar essa trajetória pela sua carreira, que é uma carreira vitoriosíssima, né? Então, você sai então do Palmeiras e retorna ao Japão aí pra realizar um sonho de jogar no Kashima Antlers? Não. Aí eu saio do Palmeiras, meu contrato acabou no Palmeiras e eu vou pro Vasco da grana. Ah, você vai pro Vasco. Isso. E ganha também, o ganho, a Mercosul? Aí realizar outro sonho que é jogar ao lado do Romário. Ao lado do Romário? Eu tinha esse sonho. O Baixinho joga muito, né? Olha, assim, ô Bolivar, eu, assim, eu nunca tive pretensão nenhuma de ser artilheiro. Em todos os clubes que eu joguei, eu nunca tive pretensão de ser artilheiro. Mas em todos eles, eu sempre quis fazer o artilheiro. Perfeito. Então, todos os... O garçó, servir? Servir. Então, todos os centroavantes que jogaram comigo e todas as competições, eles foram artilheiros. E eu tinha comigo que jogar ao lado do Romário ia dar um casamento perfeito, entendeu? Porque o Romário mestre em colocar a bola pra dentro do gol, entendeu? E eu mestre em dar assistência. Dá assistência. Então, eu falei assim, isso vai dar certo, tem tudo pra dar certo, é um sonho meu, quero jogar ao lado dele. E formar uma grande dupla do futebol brasileiro, que era um tempo que a gente... Você via dupla de zagueiro, dupla de meio campo, dupla de atacante, que se fazia nome pro futebol, fazia história pro futebol brasileiro. E eu queria isso também, era sonho meu, realizar, fazer, formar a dupla com o Romário e isso ser marcado pro resto da vida, né? E como, de fato, acabou acontecendo. Chegar à seleção brasileira, então, em 2000, eu fui convocado pela primeira vez pra seleção brasileira, na época com o Candinho, que foi o primeiro que me convocou. E foi o quarteto do Vasco, eu, o Romário, o Juninho Paulista, o Juninho Pernambucano. Então, assim, foi uma série de realização de sonhos, poder ir pro Vasco da Gama. Que é um clube gigante também, né? E aí, em 2000, ser campeão brasileiro, ser campeão da Mercosul com aquela virada histórica. Histórica. E sobre o Palmeiras. Então, eu passo esse tempo aí no Vasco da Gama. Você atribui aquela final ali, até porque tava valendo título e tal, como talvez os maiores jogos? Sim. Por vários fatores, né? Pelo clássico que sempre foi, você jogar Vasco e Palmeiras. Por ser uma final de competição e por ser uma final de competição internacional. Internacional. Entendeu? Então, e você virar um jogo. Qual foi o primeiro jogo lá no Rio? Na verdade, foram três jogos, né? Foram três, né? Foram três jogos, foi um em São Paulo, um no Rio, eu não me recordo agora quais foram os resultados. E o terceiro jogo em São Paulo. Em São Paulo, a finalista em São Paulo. A finalista em São Paulo. E aí, aquele jogo, assim, cheio de alternativas ali. Poderia ser, se poderia decidir em dois jogos. Exato. É melhor de três, como houve... Ficou tudo empatado, aí acabou... O que deixava claro o equilíbrio do confronto. Exatamente. E aí foi pra terceira partida, como quem diz, a nega, a finalíssima, né? A nega é um lá. Então, todos esses aspectos, tudo isso que gira em torno de um Palmeiras e Vasco da Gama, fez com que, pra mim, essa fosse, assim, as partidas mais marcantes que eu joguei em uma final de competição. O primeiro tempo terminou o Palmeiras... 3x0. 3x0. Fora o chocolate. Como é que vocês foram pro vestiário aquele dia, aquela hora ali, daquele jogo ali, jogando uma decisão e sai o primeiro tempo com 3x0 no lombo? Olha, lá dentro de campo a gente já não tava, já tava assim, meio que não acreditando o que tava acontecendo. Porque não é que a gente tava mal, era que o Palmeiras realmente nos atropelou, em todos os sentidos. Quem que era o técnico do Vasco, o técnico do Seus? O nosso era o Joel Santana. Hein? Joel Santana. Ah, o Papai Joel. Papai Joel. E no Palmeiras o... Marco Aurélio. Marco Aurélio. Marco Aurélio é o treino. Aham. E aí? E a gente vai pro vestiário. Bom, não vou dar duro em ninguém, né? Porque você tem o meu lado aqui, tem o Juninho Paulista. Do outro, Juninho Pernambucano. Na frente tem o Romário. Juninho Baiano. Vou dar duro. Vou ficar quietinho. Vou caçar confusão, não. Mas assim, o Joel teve a sua participação muito especial, porque ele tem um método particular de lidar com essa situação, de ser brincalhão, de ser aquele Papai Joel, aquele cara que muda o ambiente. O ambiente, o astral. O astral, isso, o astral. E como é que ele conseguiu levantar o moral? Na verdade, foi uma sequência, sabe? O Eurico também deu uma palavra. Ele fez uma mudança no time, colocou o Viola. E o Viola entrou num dia, assim, aquele dia que o cara fala assim, ó. É iluminado. Ele entrou, assim, mas maravilhoso. Jogou bem demais. E ele que levantou a equipe no segundo tempo. E um momento, aquele momento nosso ali antes de sair pra ir pro campo, ele foi, assim, pra mim, um momento ápice. Porque todo mundo deu uma palavra, mas ninguém imaginava de uma virada. Então foram todos, assim, bem humildes em reconhecer o que estava acontecendo e que pra gente minimizar a situação, não sair dali com um resultado maior, um vexame maior, entendeu? E uma mancha na carreira de todos aqueles que eram jogadores ali, tetracampeão do mundo, né? Pois é. Nesse time do Vasco e tal. Então todos ali deram uma palavrinha de que realmente a gente tinha que mudar a nossa atitude dentro de campo. Mudança de atitude. E não pensando em virada, pensando em não. Então eu acho que ali foi uma palavra de humildade. E ali, lá dentro de campo, realmente, nós colocamos em prática aquilo que foi falado ali. Colocada pelo Joel e também pelo Eurico Miranda? Joel, Eurico. E naquele momento, assim, antes de eu subir pra arquibancada. Você lembra mais ou menos, assim, o que o Joel ou o que o Eurico falaram? Não, não lembro. Nada. 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 Lembro mais ou menos, assim, o que nós falávamos ali. Cada um deu uma palavrinha ali, uma frase de motivação, que eu digo sempre de humildade, reconhecendo que a gente precisava descer dois degraus, três degraus do status que a gente tinha pra que a gente pudesse tentar reverter. Isso aconteceu, Olho, de uma forma que nem a expulsão do Júlio Baiano foi expulso. Pois é. Nós não sentimos falta de um jogador dentro de campo. Continuamos na mesma volúper, fazemos volúper, fizemos um, fizemos dois. Quando nós fizemos dois, a gente achou, dá pra poder encostar nos caras e levar isso pros pênaltis. Entendeu? Dá pra levar isso pros pênaltis. E aí fizemos o terceiro, no que fizemos o terceiro, não, vamos baixar. Aí o moral, não vamos baixar. Agora é a hora. E mesmo assim, o Joel tomou a atitude de fechar o time. Que aí ele me tira e coloca o Nasa. Entendeu? Pra suprir a expulsão do Júlio Baiano. Mas mesmo assim, mesmo fazendo essa substituição que era pra poder segurar o jogo, o nosso clima não quis segurar, não. Entendeu? E foi pra cima, foi pra cima e saiu o quarto gol. No finalzinho aí foi uma explosão total. E o Palmeiras ainda teve chance de empatar ainda. Teve chance de empatar, não, foi um jogaço. Foi, sem dúvida, um dos maiores jogos da história do futebol brasileiro, né? Com certeza. Isso aí ficou marcado pra mim por todos esses fatores. Por isso é que eu considero aí, em uma final, a maior final que eu já desenvolvi. E aí com a camisa do gigante da colina, o Vasco da Gama, que eu tenho muito respeito também. Aí que veio a segunda passagem pelo Japão? Sim, aí depois eu recebo o convite pra ir pro Cachimantas e aí eu vou ficar lá dois anos e meio. Ou seja, uma bênção atrás da outra, né? Depois que você se recupera dessa lesão, da primeira passagem do Japão, aí vem pro time do Filipão, tem essa passagem, vai pro Vasco da Gama e aí realiza esse sonho, igual você falou. Jogo a seleção brasileira nessa época e vou pro Japão logo em seguida. E que coisa, né? Sabe o dia que eu cheguei no Japão? Aham. Final do Mundial. Final de 2002. De 2002. E chego, deixo a minha mala em casa e vou direto pro estádio. Pro estádio. Ou seja, viu em loco lá, o Brasil sendo pentacampeão. Não tava lá no grupo, mas tava na arquivancada. É. E pra começar, uma história lá no Japão. Olha que legal, eu. É. São coisas do futebol. São coisas do futebol. E o Brasil pentacampeão, comandado por Luiz Felipe Scolari. Me fala uma coisa, Eure. Essa passagem pelo Japão, como é que foi essa adaptação lá? Meus filhos são apaixonados pelo Japão, ficaram 40 dias agora no passado. Meu caçula tá voltando porque a namorada dele tá lá ficando seis meses, ele vai ficar dois meses no Japão. E existe um encantamento muito grande. Eu gostaria muito de conhecer também o Japão, toda a sua tradição, a cultura milenar japonesa, o respeito que eles têm lá. Como é que foi essa experiência de morar no Japão? Deve ser uma coisa fantástica, não é? Vai preparado pra não voltar. Essa é a vontade mesmo, você não voltar. Porque realmente é um país maravilhoso, espetacular. Pra gente que gosta do futebol, era um país... Quando eu fui em 98, o futebol era o quinto esporte. Hoje o futebol já é o primeiro esporte a nível nacional no Japão. Então... Já é o primeiro? Já é o primeiro. Quando o Zico faz esse movimento de ir pra lá, é justamente pra fazer esse movimento, né? Exatamente. Não só o Zinho, mas como aquela seleção de 94, o Jorginho foi pra lá, o Zinho foi pra lá, aí vai César Sampaio, Alcindo. Alcindo ainda foi antes deles. Antes deles, né? Antes dessa última turma aí. É, foi uma época que você vai lembrar, até 98, se convocava jogadores dos times japoneses, pra seleção brasileira. Você tinha uma rede de televisão que transmitia jogos do Japão ao vivo. Era de madrugada, mas não acontecia. Então, tenho certeza que você vai amar. Eu amei, gostei. Não tinha... Quem tinha que sofrer foi essa turma do Alcindo pra trás, que sofreu muito. Até jogar em campo de terra, eles jogaram, entendeu? Hoje não. Hoje a organização é fenomenal. Os campos são espetaculares. A liga japonesa é extraordinária. Brasileiro, estrangeiro que vai pra lá, não tem dificuldade de adaptação, de alimentação, entendeu? Não tem dificuldade nenhuma. Então, hoje você tá tudo bem preparado pra um atleta chegar e fazer o seu melhor. Meus meninos ficaram impressionados, primeiro com a limpeza, mas sobretudo com as relações humanas, com respeito. É uma coisa impressionante. Aí eu falei com eles lá, lá eles falam alto, igual a gente fala no Brasil, aí eles morreram de rir, né? Porque são todos contidos, são todos... Sim, sim, sim. Né? O cumprimento deles não é nem apertar a mão, nem abraço, né? Se reverenciar diante um do outro. Realmente é um país maravilhoso, espetacular. É, e é uma experiência de vida também, não só profissional, que eu imagino que pra vida toda, né? São certas lições. E aí você volta do Japão e vai pro São Caetano. Sim. Que tava com um timaço, né? De alguma forma naquela época. Tanto é que ganha o campeonato paulista, eu não lembro qual tinha sido o último clube. Menor, assim, né? Vou falar do interior, porque São Caetano tá ali na região. Na BC. Na grande São Paulo. Mas eu não lembrava que vocês são campeões paulistas de 2004. Isso. E o primeiro treinador, o Tite, que foi quem me levou pro São Caetano, né? Ah, foi o Tite que te levou pro São Caetano? Ele que me levou. Porque, na verdade, eu venho do Japão pra atender o pedido do Romário. Que ele tava aquela questão de, tô indo atrás do meu gol, quero que você venha pra cá, venha pra cá. E ele tava no Fluminense. E ele acerta com o Fluminense, ó, e eu acerto com o Fluminense, entendeu? E aí volto pro Brasil pra apresentar no Fluminense. Só que quando eu vou apresentar no Fluminense, eu estava com a lesão de adotor, entendeu? E nos exames médicos, o médico resolveu me barrar, entendeu? E então eu não assino o contrato com o Fluminense. Tinha acertado tudo com a Onimed, entendeu? Estava já no Rio de Janeiro pra apresentação. Duas horas da manhã é que o alemão, que era o meu empresário, me ligou falando que eles tinham encerrado o meu contrato porque eu tava com a lesão. O alemão é jogador? É jogador. O alemão, o grande, o jogador. E fazer o quê? Não me quer, vamos procurar outra solução. E aí eu vou fazer tratamento no São Paulo. E nesse tempo que eu tava fazendo o meu tratamento no São Paulo, o Tite me ligou falando que eu fosse pro São Caetano. Tá lá com ele, essas coisas todas, isso. Formar um grande time pra ser campeão paulista, essas coisas todas. E aí eu vou pro São Caetano. Recupero lá e jogo lá. Só que ele sai pra ir pro Corinthians, né? No meio do campeonato ele foi pro Corinthians. Eu fui pro Corinthians. Engenheu? E aí quem vem? Muricy Ramalho. Pro São Caetano. Pro São Caetano. E a gente é campeão paulista com o Muricy Ramalho. Com o Muricy Ramalho. Com o Muricy Ramalho. Com o treinador. E depois, em 2004, tem uma passagem, você jogando pelo São Caetano. Aliás, quem mandou um grande abraço, apesar de não conhecer pessoalmente, o doutor Rodolfo Grouper. O doutor Rodolfo. O diretor falou que é fã. Eu almocei com ele hoje. E aí mandou um abraço pro Euler e tal. Abraço, doutor. Ele brincou, inclusive, falando o seguinte. Naquele jogo de 2004, o Galo tava pra cair. Sim. Pra segunda divisão. Era um momento tenso, né? 2004 foi uma temporada muito complicada do Galo. E o último jogo foi contra o São Caetano no Mineirão. Né? E você falou, indo pro campo e tal, jogador do São Caetano. E você não volta pro segundo tempo. Ele brinca falando, não, eu não quis jogar o segundo tempo não. pra não complicar a vida do Galo, né? É que, na verdade, isso também tem uma história, sabe? Assim, quando aconteceu isso, o São Caetano, nós tivemos aquela situação, aquela pior situação que eu vivi como jogador de futebol, que foi a morte do Serginho dentro de campo. Ah, foi aquele... E depois disso, depois disso, houve aquela briga com a CBF, aquela coisa toda. E o São Caetano perdeu 23 pontos no Campeonato Brasileiro. Então, nós ficamos naquela situação que nem caía e também não tinha perspectiva nenhuma pra frente, né? E aí eu cheguei, e como o Atlético ficava diante dessa situação, eu cheguei nesse diretor, que era o Batata, entendeu? E conversei com ele da possibilidade de não jogar essa partida, entendeu? Pra não ser um protagonista de queda do Galo. Queda do Galo. Você chegou a ter uma conversa, então, nesse sentido? Conversei com o pessoal... Já que o São Caetano não tinha pretensões no Campeonato, você falou, poxa... Isso eu achava. Porém, o São Caetano tinha sim. Por quê? Porque, embora tinha perdido os 23 pontos, mas o São Caetano entrou na justiça pra reaver os pontos. Perfeito. Reavendo esses pontos, tendo esses pontos, com mais uma possibilidade de três pontos sobre o jogo do Atlético, aí o São Caetano lutaria pela vaga da Libertadores. Entendeu? Então, mediante essa conversa, ele falava assim, não, você tem que jogar por isso, isso e isso. E aí, como profissional, né, legítimo profissional, eu disse, não, então, nesse caso, tá tudo totalmente certo, correto. Mas a primeira minha conversa realmente foi pra não jogar a partida. E aí, enfim, falaram, ó, tem que ir, tem que jogar, e você participa, inclusive, do primeiro tempo, né? Do primeiro tempo, isso. Aí eu tenho aquele momento marcante na carreira de qualquer jogador, você está num clube adversário, e eu ouvi a torcida adversária cantar o seu nome, né? Então, aquilo ali pra mim foi algo que me arrepiou. É emocionante, né? É emocionante, é emocionante. A questão foi mesmo do segundo tempo, de não voltar pro segundo tempo, foi exatamente a possibilidade do... Primeiro que esse diretor achou que, pela conversa que eu tive com ele, achou que o Willer dificilmente vai poder, vai querer fazer as coisas acontecerem. Aí eu acho que ele deve ter conversado com o treinador, porque aí o treinador resolveu mentirar. Tirou do segundo tempo. Exatamente. E não foi ali eu ter senso, né? Acaba que o Atlético consegue se safar ali, julgando contra o São Caetano. Isso. E em 2005, você tem a segunda passagem pelo Galo, né? Isso. Em 2005, eu volto pro Atlético, pedido do Procopio Ferreira. O Procopio me liga e fala que gostaria de contar comigo, e eu venho pro Atlético. Procopio Ferreira? Procopio Cardoso mesmo. Procopão. Você é onde eu achei Procopio Ferreira? Professor. Professor Procopio. Procopio Cardoso. Ele me liga e eu falei assim, na hora, cara. Na hora. O Procopio me ligou, tô junto. É. Procopão é... Não, isso aí é... Quando eu esteve no América também, ele também foi um pai pra mim. Foi muito mais que um treinador, um pai. E por gratidão, você tá doido. Não recusaria jamais. É. E ele... E aí, um ano dificílimo, né? É, um ano difícil, mas que foi um ano de aprendizado pra... Claro. Pra todos dentro do Atlético. Pra vida do Atlético, né? Que hoje, com toda certeza, em tudo que vai fazer, tomadas de decisões, deverá lembrar do que aconteceu, né? Então, assim... Não é vergonha nenhuma cair, né? Mas a grandeza do homem tá em superar esses obstáculos. Exatamente. Em superar. É isso que é. Superar tudo que aconteceu. E o principal, né, cara? Que... Que foi fundamental pra volta do Atlético. O seu torcedor. É. Poderia fazer... Por quem quisesse ali, de jogar, pode formar uma seleção no Atlético pra poder subir. Poderia ter jogado o dinheiro que quisesse pra poder subir. O fundamental foi, no dia da queda, que a torcida deu o recado. Vamos estar junto o tempo todo. De pé, cantando o hino e chorando ao mesmo tempo, né? E... Não existe um outro recorde nesse sentido. Não existe um outro recorde nesse sentido de tamanha amor e paixão ali. Porque mesmo no momento de dor, mesmo no momento sangrando ali, a torcida batendo palma e celebrando, né? Amor, paixão e sabedoria. E sabedoria. Porque, ou seja, cara, vamos subir... Vamos erguer esse time novamente. Abraço, Arthur. Abraço. Estão ao vivo. Os amigos do Bato Salomão que passam aqui. É muito legal isso, cara. Eu vou falar com você. Estou encantado de ver porque você faz aqui, está todo mundo, pessoal, aqui. Cumprimenta. E aberto é muito gostoso, né? É muito gostoso. Nós estamos aqui na Rua do Ouro e eu até falo, se vazar algum tipo de som que fuja o nosso controle, o Bato Salomão segue aberto, né? Funcionando. E nós estamos numa rua importante aqui do bairro da Serra, que é um bairro emblemático também da nossa capital, né? Mas é uma torcida realmente diferente, especial, né? Faz a diferença. Faz a diferença. Fez a diferença. E com toda certeza o Atlético se ergueu primeiro por causa do seu torcedor. Primeiro. Porque ele não foi na Série B, quer dizer, foi na queda da Série A. Ali o Atlético mostrou, o torcedor mostrou que o Atlético iria subir no ano seguinte. Eu desconheço uma outra demonstração de carinho no momento de tanta dor ali, realmente sem precedentes, né? Não tem. E como é que foi o clima no vestiário e nos dias seguintes? Mas muito triste. Muito triste. Falar por mim, né? Alguns atletas que você realmente tem, sabe que tem identificação com o clube, entendeu? Com a cidade, porque você vive aqui, né? Amanhã eu não pego um avião e saio da cidade. Eu vou ter que enfrentar toda uma cidade, tanto o torcedor rival quanto o torcedor local, o seu torcedor, entendeu? Então, assim, foi um momento de muita tristeza e difícil de superar. Muito difícil. Só superou mesmo no momento em que o Atlético subiu novamente para a Série A. E subiu muito bem, sendo campeão, com antecipação, lotando dois estádios. E graças a Deus, subiu muito rápido, né? E como campeão. Eu lembro um dia da queda, eu estava saindo do fórum, né? Como advogado. E escutando em Tatiá. Eu escuto em Tatiá muito. E o Eduardo Lima fazia um programa no final da tarde, sabe? E ele fez uma crônica. Ele tinha um texto maravilhoso. Fez uma crônica sobre esse rebaixamento do Atlético, que tinha acontecido no domingo anterior. Eu parei o carro para chorar lágrimas de esguiço. Tá bom? Parei para chorar lágrimas de esguiço, porque realmente uma dor muito, muito grande em relação a isso. Mas ainda bem que conseguimos dar a volta por cima, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Passado que ficou marcado, mas que serviu de aprendizagem para o presente e futuro. Exatamente. E hoje temos um estádio maravilhoso, um centro de treinamento de primeiro mundo também e um time jogando muito a bola. Volto a dizer, nós estamos gravando aqui em maio, 9 de maio, mas o Atlético lidera com folga o Grupo G da Copa Libertadores da América. Classificado. Com grandes chances de fazer um bom campeonato brasileiro, né? Está em quarta colocação. Na Copa do Brasil também. Já fez o jogo de ida 2x0 em cima do Leão da Ilha, do Esporte Recife. Como é que você tem visto a bola que esse time vem jogando desde que o Milito chegou? Sim, o Milito, ele chega e realmente ele muda totalmente uma estrutura do atleta de jogar, né? E comportamental também, aquilo que eu disse, que acaba influenciando. Você vê que hoje os atletas estão preocupados com o jogo, fazendo as coisas acontecerem dentro do jogo, com a bola, com o resultado e esquecendo a arbitragem. E com isso, realmente, o Atlético cresceu. O posicionamento dos jogadores, entendeu? Trabalhando bem as fases do jogo, né? Você vê que era difícil você ver o Atlético num contra-ataque. O Atlético hoje consegue fazer contra-ataque e ter bons resultados nos contra-ataques. Então, ou seja, hoje o Atlético está realmente jogando de forma que tem tudo para poder disputar o título do Brasileiro. E também da Libertadores. Deu liga, né, Helio? Muito rápido, né? Desde chegar. Exatamente. Você percebe um time jogando com muita alegria, né? Eles aderiram muito rápido o modelo de jogo do Milito, o método deles de trabalhar, de ensinar e trabalhar. E o que eu sempre digo, essa parte comportamental também que eles aderiram. Então, assim, foi muito rápido e isso foi muito bom. E você sabe do que você está falando porque você tem cursos e trajetória, inclusive no exterior, salvo engano, em Valência. Eu morava ainda também em Portugal e na França. A gente sempre conversando. Como é que está esse caminho? Como é que está esse percurso em termos de carreira profissional? Então, eu, assim, na verdade, assim, eu fui para a Espanha e para poder fazer as licenças de futebol da UEFA porque eu queria estudar o futebol europeu, entendeu? Em especial, o futebol da Espanha. Então, eu fiz lá todas as licenças, a licença B, a licença A, a licença Pro da UEFA. E também é uma licença que ela te dá a condição de você ser treinador em qualquer lugar do mundo. Então, assim, está apto a ser técnico em qualquer clube, em qualquer competição no mundo. E fora que o aprendizado é muito grande, né? Foram seis anos para que eu pudesse tirar essas três licenças. São seis anos de preparação, de estudo. De estudo teórico e prático. Porque para você passar de uma licença para outra, você tem que estar praticando. E eu estava como técnico na Espanha, né? Do Safor Clube de Futebol. É um clube da cidade de Gandia. E é na província de Valência, né? Bem próximo à Valência. Então, eu estava como treinador. Três temporadas. Primeira temporada, nós somos campeões e acendemos. A segunda temporada, infelizmente, ela não terminou por causa da pandemia, né? Somente a La Liga 1 e 2 é quem teve os seus termos de competição. E a terceira temporada, nós somos vice-campeões. Ficamos em segundo lugar. Então, assim, foi três temporadas muito boas, de muito aprendizado. Principalmente para a conclusão do meu curso, entendeu? E aí eu resolvo, converso com a minha família e converso com eles da forma de que eu queria voltar para o Brasil para dar início à minha carreira aqui como treinador. Então, tem dois anos que eu vim para cá. E aqui eu conversei com alguns clubes, somente cinco clubes. Atlético Cruzeiro América, aqui em Belo Horizonte, São Paulo e Palmeiras. E entreguei o meu plano de carreira. Perfeito. E esse plano de carreira, ele passa primeiro em ser técnico do Sub-20. Perfeito. Entendeu? Que é um caminho, de certa forma, natural que se faz muito na Europa, né? Só que na Europa é diferente do Brasil. Por quê? Qual a diferença? Porque na Europa, o clube é quem prepara o plano de carreira para os seus ex-jogadores, seus grandes ídolos. Entendeu? É o próprio clube que se ocupa, Gil. E entrega para os... Ó, eu te quero como treinador. Você vai começar. Foi assim com todos, né? Com o Guardiola, foi assim com o Luiz Henrique, foi assim com o Zidane, que começou no Juvenil B do Real Madrid. Entendeu? O Raul, que também começou no Juvenil do Barcelona, do Real Madrid. O Rafa Marques, que hoje está no Barcelona B, também da mesma forma. E quem está até lá com ele é o Belete, é o auxiliar do Rafa Marques. Também fez esse trajeto, está fazendo esse trajeto. Então, na Europa já é comum esse trabalho do clube preparar o seu treinador para a sua primeira equipe, para o futuro. Entendeu? Sim. E eu gostaria que os clubes tivessem isso aqui, só que os clubes não têm. Então, eu preparo isso para os clubes. Eu entreguei para o São Paulo, Palmeiras, Atlético, Cruzeiro e América. E agora, aguardando. Porque o meu plano é começar no Sub-20, ficar uns duas, três temporadas no Sub-20, depois pegar, ficar como auxiliar fixo do clube, para que, no momento certo, o clube possa ver meu trabalho, como eu estou trabalhando, e falar assim, ó, não vou te dar oportunidade. Não, não vamos te dar oportunidade. Aí eu vou procurar um clube que me dê oportunidade. Perfeito, perfeito. E nós estamos falando de dois anos de Brasil, né? Sim. Nesse seu retorno, né? Sim, vai completar dois anos no final do ano. É. O menino, nós estávamos falando, ela é atleta de ginástica rítmica? Minha filha, sim, faz ginástica rítmica. E o seu filho, ele não quer mais... O Gabriel tentou jogar futebol, mas a pandemia o desanimou, ele nos chamou, conversou, falou assim, não, eu quero ir embora para o Brasil, quero estudar, fazer faculdade, aí veio para estudar, fazer faculdade de administração. Hoje faz faculdade de teologia também, que é o que ele mais ama. Ó que legal. E ainda tem uma pequenininha Alice, né? Que essa aí, com toda certeza, vai ser uma ministra de louvor aí na igreja, porque canta que é uma belezura. É. E gosta de vôlei também, vamos ver. E a família também, e a família também, tem dois jogadores muito promissores, sobrinhos, de quem eu gosto muito, acompanho, inclusive da família toda, sua irmã, sua nave, seu cunhado, Cleiton, e do João Vítor e do Miguel. Sim. Né? Que fizeram essa base, eles são de Curvelo. Curvelo. E aí saem de Curvelo, já estão em Barcelona, coisa de oito anos, nove anos? Já vai para dez anos, né? Já vai para dez anos. Dez anos que eles estão lá. É. O Miguel, nós levamos o Miguel lá em Barcelona para fazer o teste no Barcelona. Ele tinha oito anos de idade? Oito anos de idade, é. Quando eu estive com o Miguel, ele devia ter no máximo dez anos, 2017. Isso. Estava novinho, jogando já pelo espanhol. Isso mesmo. E aí, tudo deu certo, graças a Deus, eles estão lá até hoje, o Miguel, um promissor para o futebol espanhol, tanto para o clube que ele joga hoje, que é o espanhol, quanto para a seleção espanhola, na qual ele faz parte da seleção sub-19, né? Sempre convocado. Então, acredito que o Miguel já está no caminho certo, já está dentro do contexto, do sistema do futebol. O João Vítor, que é o irmão dele, está tentando, ingressando, pouco a pouco. Hoje joga num clube em Barcelona. Quem é zagueiro, um abraço, meu zagueirão. Um abraço, João. E acreditamos também que ele pode conseguir. Tomara. Eu tenho sempre conversado, sempre quando eu posso, com os meninos, ou através de rede social. Acompanhe que eu fui acompanhar uma Copa Danone. Miguel julgando como capitão, gosto da seleção do espanhol, mas julgando como capitão também do espanhol, e é impressionante, como nós falamos, a evolução e como que amadurece rápido. Era um menino, criança e tal, e sempre os dois muito dedicados, né? Dedicação mesmo. Com todo o apoio da Sonar, do Cleiton ali, e tenho certeza que vão virar e vão dar o que falar. Miguel Cavalho e o João Vítor, né? Realmente torço muito e confio muito no talento deles, porque tive a oportunidade de ver pessoalmente. Nós vamos pedir pro Filho do Vento, eu, assinar essa camisa, tem algumas assinaturas aqui. Você pode, depois das gravações desse podcast, dessa segunda temporada, sempre aqui no Barro do Salomão, você pode concorrer a essa camisa com essas assinaturas de todos que vieram aqui prestigiar a segunda temporada do podcast no canal do Bonivar. Tá assinado. Tá assinado. Deixa eu ver aqui a assinatura do bom, deixa eu mostrar. Obrigado, Peter. Tá aqui. Aí, ó. Aqui. Tem a turma aí, ó, tá aí. Filho do Vento, tá aí. Que bacana. Tá o Rei assinou aqui com a gente também. Presidente. Tiago Fernandes. Tá o Felipe do CL. Tá o Salomão, que nós estamos aqui. É a turma grande, Bruninho do CL. O Rafa Leal, que é da 98. Griforossá, tá com o canal dele. Liga o Assunção. É, eu deixei o da Chavegão também, né? Eu deixei o meu também, né? Eu deixei o meu também. Eu, velho, quero te agradecer por tudo que você fez com a nossa camisa, mas por tudo que você fez na sua carreira, né? Sobretudo com a camisa também do Palmeiras, com a camisa do Vasco da Gama. Eu tenho certeza que são três torcidas que têm um carinho muito, muito especial por você. Eu falo que isso pra mim foi um privilégio, cara, porque eu ganhei no Palmeiras, Atlético e Vasco, que tem as três torcidas aliadas, a União, e era bacana, lindo demais você ver os torcedores unidos, entendeu? Assim, antes do jogo, eles caminhando entre eles, conversando, é muito bacana. É muito bacana, são as três torcidas, é com a do Grêmio também, quatro, da União Sinistra, né? Então, saudamos a todos, os tricolores do Sul, os palestrinos, né? E os cruz-baltinos também, além de, claro, a massa do galo. Ô, Sol, legal, né? Aí, ó, mais uma fera aí, valeu com você. Parabéns, parabéns por esse lugar maravilhoso. Seja sempre muito bem-vindo aqui. Estamos juntos, cara. No Bar do Salomão, obrigado pelo carinho de atender o nosso convite. Nós estamos aqui no coração. É, mas obrigado mesmo. E sucesso. Eu que agradeço. Viu? Sempre muito bem-vindo. Tá aí, o filho do vento, eu, né? Que veio prestigiar esse episódio aqui no Bar do Salomão, aqui na Serra, né? Onde a gente recebe os amigos e as personalidades do esporte. Espero que tenha gostado. Tá legal? Já segue o canal do Bolivar? Não segue ainda? Faça a sua inscrição. Ative as notificações, porque sempre vem muita prosa boa, muita gente boa por aí. Tá legal? Fiquem com Deus. Um abração forte. Abraço. Fraternal e Alvinega. Até a próxima. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho